Ontem à noite saiu uma decisão que estava sendo muito comentada no âmbito nacional e regional também. Eu vi em debates em comissões do Senado, inclusive comissões com a participação do senador Eduardo Braga, senador Omar, o senador Plínio também, tratando de Zona Franca. Enfim, falando das questões regionais e os senadores, pessoas ligadas ao Amapá, falando da defesa de permissão de obras de licença para a perfuração de bloco ali no Foz do Amazonas, do Rio Amazonas, na área que compreende o Amapá. O governador do Pará, o Hélder Barbalho, ele participou de um seminário sobre o meio ambiente na Folha de São Paulo essa semana também e foi mais uma voz daqui do norte que reforçou a ideia de que essa obra, essa perfuração fosse permitida, porque pode para ele, para esse grupo todo político, repercutir num investimento muito alto para a região. Eles percebem dessa maneira a possibilidade de haver petróleo, enfim, lá nessa área do Foz do Amazonas. Mas ontem à noite, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, ele, acompanhando o parecer técnico do próprio Ibama, indeferiu a licença solicitada pela Petrobras para as atividades de perfuração marítima no bloco FZA-M59 na bacia do Foz do Amazonas. E aí, essa decisão que ocorre em função do conjunto de inconsistências técnicas segue uma recomendação de analistas da diretoria do licenciamento ambiental do Ibama. E esse ponto especificamente, em relação ao Amapá, em 2016, Rafael, o Greenpeace fez uma expedição, investiu lá numa pesquisa e achou corais, que é algo inédito, assim, nada no mundo existe igual a esses corais, são chamados corais da Amazônia, em alta profundidade. Quem defende a obra, quem defende essa perfuração e essa exploração ali de petróleo, entende que é longe, que não tem problema nenhum. Mas os pareceres técnicos do Ibama indicam um alto risco de que haja uma calamidade ali, um problema ambiental muito grande, até nessa exploração aí, nessa pesquisa da Petrobras. Então, esse é o impasse e o órgão ambiental se posicionou. Em meio a toda uma pressão política do norte, desses políticos do norte, se posicionou o contrário. Então, esse é um dado que a gente precisa prestar atenção de como está se conduzindo o órgão ambiental, porque o próximo assunto que a gente vai falar é sobre esse anúncio do senador Eduardo Braga, do lado do Renan Filho, ministro dos Transportes, a respeito da BR-319.